Confira agora quem são as pessoas desaparecidas no naufrágio na Itália. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos noticiar mais uma história triste. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Mike Lynch, um empresário britânico muitas vezes chamado de Bill Gates do Reino Unido, destacou-se ao fundar Autonome, a maior empresa de software da Grã-Bretanha. Ele ganhou notoriedade no setor de tecnologia após vender a empresa em 2011 por quase 10 milhões de euros. No entanto, um ano após essa venda, Lynch se viu envolvido em um escândalo financeiro que manchou sua reputação. Depois de anos de batalhas legais, ele foi recentemente absolvido das acusações que enfrentava. No momento Mike Lynch está desaparecido, junto com sua filha de 18 anos, Hannah. Angela Bacaris, esposa de Mike e mãe de Hannah, foi uma das 15 pessoas resgatadas com vida. Infelizmente, Jonathan e Judy Blomer, presidente da Morgan Stanley International e sua esposa, não sobreviveram. Jonathan tinha sido uma testemunha crucial na defesa de Lynch durante seu julgamento. Também estão desaparecidos Christopher e Neda Morvillo. Christopher, sócio do escritório de advocacia Clifford Chance, em Nova York, esteve envolvido na equipe de defesa que ajudou na absolvição de Lynch. O naufrágio do iate onde estavam ocorreu após fortes tempestades na Sicília, no domingo. Informações iniciais sugerem que uma pequena tromba de água, que se formou na manhã de segunda-feira, pode ter causado o acidente. Trombas de água são tornados que se formam sobre ou se movem em direção à água, geralmente acompanhados por ventos fortes, ondas altas, granizo e relâmpagos. Esses fenômenos são comuns em oceanos tropicais, mas podem ocorrer em qualquer lugar onde as águas sejam suficientemente quentes. Recentemente, o mar Mediterrâneo registrou temperaturas excepcionalmente altas, com uma média de 28,9 graus Celsius, e as águas ao redor da Sicília chegaram perto de 30 graus Celsius, quase 3 graus acima do normal, conforme relatado pelo climatologista italiano Luca Mercalli. Ele explicou que oceanos mais quentes fornecem mais energia e umidade à atmosfera, o que intensifica tempestades como a que causou o naufrágio. Nós do canal Red for the News, oferecemos as nossas condolências aos familiares e amigos das vítimas. Estamos de olho nas notícias, até a próxima.